Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Tô iniciando mais um videozinho aqui pro nosso canal, eu espero muito que vocês gostem, tá? Quem gostar já sabe, ó, deixa muito like pra mim, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu. Bom, meus amores, agora já são 6h50 da manhã, daqui a pouquinho já vai dar 7 horas. Eu acabei de tomar um belo de um banho, já tô aqui toda prontinha pra poder levar o Samuelzinho lá na escola. Aí, como vocês sabem, né, eu deixo ele lá, volto pra casa com a Manu, aí daqui uns 5 minutinhos a van passa, pega a Manu, leva. E hoje eu vou lá no centro, resolver umas coisas muito importantes pra mim. Gente, eu tenho uma novidade pra contar. Eu, Gleice Souza, consegui, finalmente, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, comprar a minha moto do ano zerada. Só que assim, gente, calma lá, tá bom? Eu sei que vocês vão ficar ansiosos aí pra mim poder tá mostrando a moto, mas é consórcio, gente. Não é cheguei lá com dinheiro à vista, comprei a moto e já trouxe pra casa não, tá bom? É consórcio, eu tô pagando as parcelas. Mas pra quem aí entende de consórcio, vai saber que quando a gente dá um lance, a moto sai mais rápido. E é por isso que eu tô trabalhando bastante, liberando muito vídeos aqui no canal pra vocês, pra poder juntar, ó, o meu dinheirinho pra conseguir dar um lance na minha moto. E essa é a grande novidade, tá bom? Que eu tinha pra contar aqui pra vocês. Eu espero que vocês aí do outro lado estejam felizes com a minha conquista, assim como eu também estou. E hoje eu estou indo lá no centro pra poder ir naquele lugar que tira carteira de habilitação. Pra poder saber quanto que custa pra mim poder tirar. Porque enquanto a moto não chegar, eu já quero me programar tudo certinho, tá? Pra quando ela chegar, eu já estar completamente habilitada pra poder tá fazendo as minhas correrias aí na rua. Eu fiquei sabendo que carteira de habilitação não é barata, é bem salgada. Aí eu tava conversando com a madrinha da Manu, a minha comadre, que ela sempre me empresta o cartão de crédito dela quando eu preciso comprar alguma coisa assim que é mais cara, que eu não tenho condição na hora de dar o dinheiro no momento, à vista. Aí eu tava conversando com ela, ela falou que pode me emprestar o cartão de crédito dela sim, só que metade. Um exemplo, parece que a carteira de habilitação aqui na minha cidade tá 3 mil reais. Ela disse que poderia emprestar pelo menos um pouco do valor. Não todo, porque ela é mãe solo também, gente. Ela tem filho pequeno, bebê ainda. Então ela precisa do cartão de crédito pra tá suprindo as necessidades quando ela precisa. Mas é isso, meus amores. Vamos lá, né? Dar continuidade a mais um vídeo tofzeira da balada pra este canal. O que aconteceu, Carol? Dormiu mais que a cama, foi? Não, ela estuda ela na creche lá no centro. Mas é porque pra mim levar a Samuel, eu tenho que levar ela pra não deixar ela sozinha em casa. Da Barbie. Olha o céu como é que tá hoje, minha gente. Bem bonito. Solzinho quente. Tá dando pra ver, não? O quê? Isso aí. Ah, não? Não, mas um negócio. Bota o biscoito na outra mão. Prontinho, amores. Acabei de deixar o Samuel lá na escola. Agora eu tô descendo aqui com a Manuzita pra poder esperar a van passar pra levar ela, né? Depois que a mulher da van pegar, aí sim eu vou chamar o mototáxi pra me deixar lá no centro. Chegamos, mãe. Agora vai esperar a moça da van, né, Manu? Deixa eu abrir aqui, gente, esse portão. Tá só esperando. Gente, agora eu já estou aqui prontinha. Só esperando o mototáxi vir pra poder me buscar. Eu não consegui falar com o meu primo. Aí eu chamei outro mototáxi que eu também já tô bem acostumada de andar com ele. A Manu já foi pra creche. Samuelzinho também já tá na escola. Agora a mãe vai resolver os problemas da vida, né? Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that heart, it bitter. Maybe you taste different. Hold up, hold up, baby. Maybe I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, block your ego, your ego. Acabei de chegar em casa, graças a Deus. Mega cansada. Eu vou explicar pra vocês, tá bom? O que aconteceu lá na rua. Andei bastante. Foi muita correria. Eu não consegui gravar nada pra vocês. Porque foi bem corrido mesmo. Eu vou até posicionar o celular aqui. Pra poder ficar mais fácil. Pra me conversar. Olha só, gente. Eu tive que pedir a ter uma marmita pra dar almoço às crianças. Acabou de chegar. Porque eu não vou conseguir fazer almoço de jeito nenhum. Já tá bem tarde. Os meninos acabaram de chegar da escola. Então, só vou dar comida a eles e pronto. Agora é a hora da verdade. Eu vou explicar pra vocês como que foi que aconteceu lá no centro. Eu moro aqui nessa cidade já há bastante tempo. Desde os meus 15 anos. Só que assim, eu não sabia exatamente onde ficava uma autoescola, né? Aí o mototáxi que veio me buscar, eu falei pra ele. Moço, me deixa na porta de uma autoescola que você acha ou tem certeza que é mais em conta. Aí ele me pegou e me levou em uma autoescola que ele conhece e sabe que era um pouquinho mais barata que as outras. Pois então, eu cheguei lá, conversei com a recepcionista. Ela me encaminhou lá pra dentro pra conversar com outra mulher. Eu conversei com ela. Foi super gente boa, super bacana. Me tratou super bem. Me atendeu super bem. Então, minha gente, era como eu imaginava. A carteira de habilitação não é tão baratinha. É um pouco salgada, como eu falei pra vocês. Mas eu vou dar um jeito de pagar. Porque eu preciso tirar minha carteira de habilitação. Já que eu já estou pagando as parcelas da moto. Porque uma hora ou outra, nem que seja o ano que vem, essa moto vai sair. Porque eu vou terminar de pagar. Então, quando a moto chegar, eu já quero estar habilitada. Pra mim poder andar certinha na rua. Mas, por enquanto, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Metade, eu vou parcelar no cartão da minha comadre. Que é a madrinha da Manu, que é minha amiga. E metade, eu vou ver se eu consigo pagar à vista. Só que não vai ser esse mês. Vai ser, provavelmente, o mês que vem. Ou no outro. Quando eu receber aqui do meu trabalho, né? Que é do canal. Assim que eu receber, gente. Eu já vou correr lá na alta escola. Pra poder fazer os testes, né? Que tem. Que é exame de vista. Teste não, é exame. Eu tenho que fazer exame de vista. Tenho que pegar o laudo, né? Tem que fazer psicoteste também. Quem entende dessas coisas aí de tirar carteira, vai saber o que eu tô falando. Eu mesma não sei nem o que eu tô falando. Porque eu não entendo. Só tô falando o que a moça me falou. E é isso, meus amores, tá? O que for acontecendo mais pra frente, quando eu for gravar vídeos, eu falo mais pra vocês. Mas, por enquanto, é isso, tá bom? Eu vou pagar minha carteira de habilitação, sim. Vou tirar. Ah, e a moto? Pra quem quiser saber aí, tiver curiosidade. Gleice, você já pagou quantas parcelas? Já tá terminando? Não, minha gente. Eu nem comecei direito ainda. Eu só paguei uma parcela. Mês que vem agora, eu tô indo pra segunda parcela da minha moto. É com sócio. Eu dividi em 48 vezes, pra vocês terem noção. É muito tempo pagando. Se eu tivesse um lance pra dar, é claro, a moto ia sair bem mais rápido. Mas, como no momento, eu não tenho lance nenhum pra tá dando, então eu vou pagando as parcelas mesmo. No dia que eu tiver condição, eu vou juntar uma graninha. Aí, eu dou o lance. Mas, enquanto isso não acontece, a gente tem que se contentar com o que tem, né? Que, pelo menos, graças a Deus, as parcelas eu tô conseguindo pagar. Agora, eu vou dar almoço às crianças, porque eles estão com fome. E eu também tô. E eu sempre peço uma marmita pra mim, a Manu e o Samuel comer. E teve várias seguidoras aí que falaram, Gleice, uma marmita é muito pouca pra vocês. E, gente, não é, tá bom? Essa marmita aqui, ó, ela vem bem recheada. Se vocês verem o tanto que eu como e o tanto que as crianças comem, a gente come bem pouquinho. Então, essa marmita aqui, ó, dá pra gente comer tranquilo. Tem vez, pra vocês terem noção, que vai comida pro lixo ainda, viu? A gente não come muito, não. A farmácia acabou de entregar também aqui pra mim, ó, esses remédios. Isso aqui é pra mim, né? Pra as crianças, não. Eu comprei esse suplevite aqui, ó, que é uma vitamina, né, pra mulher. E também essa, ó. Se alguém conhecia aí, deixa nos comentários pra mim. Cobapetite. Eu sei que isso aqui é vitamina, minha gente, porque eu tô com problemas de não querer comer, sabe? Não tô conseguindo comer de jeito nenhum. Aí eu tô perdendo peso, eu tô emagrecendo. Também não sei se foi porque eu adoeci, né? Quando a gente fica doente, a gente não sente muito apetite. Aí eu tava conversando com a moça da farmácia, pedi pra ela me recomendar uma vitamina pra... Que dê fome, que abra o meu apetite. Aí ela passou esses remédios aqui pra mim, ó. Aí eu vou tomar, gente, porque eu perdi muito peso, viu? Pra quem quiser saber das crianças, eles estão aqui, ó. Pelo menos Manuzinha, né? Tá aqui assistindo desenho no celular. E Samuca tá aqui, ó, contando moeda, né? Ei, escrevi ei. Escreveu ei? Deixa eu ver. Então esse é a letra E e esse é a letra I. Ei. Ei. Tá certo. Parabéns. O Samuelzinho já tomou banho. Agora só falta Manu, ó. Do jeito que ela foi pra escola, ela ainda tá. Falta tomar banho. Ô, mãe. Oi. Eu sei que ela foi na escola. Foi? Foi. Parabéns. Tá tomando água, né? Água é saúde, né? Uhum. Agora bora almoçar? Tá vendo aí, gente? Nem as crianças tá com fome. Os meninos tá com fome nenhuma. Tô chamando eles pra comer e eles tá falando que não quer. Mas eles vão comer assim mesmo, querendo ou não, porque tem que comer, né? Senão fica doente. Já basta eu que tive essa recaída aí, ó, de virose. Fiquei mal. Eu emagreci pra caramba, minha gente. Ó os meus ossos mostrando. Até porque eu também não sou gorda, né? Mas, oi. Ó mãe, eu quase que eu vomitei lá na escola. Quase você vomitou? Eu, 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 só sai e eu vomito. Aí eu só vomiti, aí eu tinha que falar com o tia. Aí eu não tinha que falar, porque tinha, eu vomito na minha boca, aí eu vomito, aí eu não tinha que deduzir. Vixe, então a virose tá te pegando também, mãe. É porque Manu passou pra mim. Foi. Vou dar remédio, tá? Ali tem, ali tem um negócio, gente, que o pai deles comprou e mandou. O meu irmão, eu te mostro uma coisa, né? É tipo um soro. É um remedinho, um repoflor, que a gente coloca na água ou no suco e dá pra eles. E também tem xarope e tem de pirona. É o que tem, né? Aí eu vou dar pra Samuel, porque parece que a virose já tá começando a pegar ele também. O Samuel quer mostrar pra vocês o desenho que ele fez lá na escola. Ele pintou. Samuel. Tá escrito Samuel? Quem fez essa letra? Foi quem? Foi eu. Foi você? Que lindo, mãe. Parabéns. Que lindo, mãe. Vamos colorir. Deixa eu ver. Vamos colorir. Isso aí, parabéns. Eu. Tá sabendo ler já, gente. O Samuel já sabe escrever, já sabe ler, já sabe a matemática. Eu tenho um filho inteligentíssimo, né, manhã? Lê aqui, partia de novo. Partia, vem. Vamos colorir. Colorir. Vamos colorir. Foi? Isso aí, ó. Tem que estudar bastante pra ficar muito inteligente, pra ser um excelentíssimo doutor. Tá bom? É naquele dia que eu queria me levar aqui, aí a menina me levou. Foi? Aí ela pediu isso. Você tá lendo muito bem. Olha os recebidos que chegou aqui em casa pra mim. Isso aqui chegou ontem. Só que só tá dando pra me mostrar hoje pra vocês. Se eu não me engano, isso aqui são as três capinhas pro meu celular, que eu pedi pela Shopee. Eu vou abrir aqui pra poder mostrar pra vocês. E como vocês podem ver, ó, vem super embaladinho, tudo no capricho, bem protegido, ó. E, gente, eu tô sozinha aqui em casa. Dá pra vocês notar, né, esse silêncio total. As crianças estão na casa do pai e eu tô aqui em casa sozinha. E por aqui já é quase noite. Aí agora eu vou abrir esses recebidos, depois eu vou tomar um banho, vou me arrumar e vou sair. Eu vou lá pro centro, assistir um filme, comer alguma coisa e depois eu volto. Eu vou colocar vocês aqui no cantinho pra poder ver eu abrindo esse recebido maravilhoso. Deixa eu tirar esses negócios aqui. Deixa eu ver se aqui fica melhor. Isso aqui são umas capinhas, uma mais linda que a outra. Ignorem, tá bom? A qualidade da câmera. Como eu falei, já tá noite por aqui. Aí a imagem muda totalmente. Eu comprei três capinhas pro meu celular. A primeira, essa daqui, ó. Ela é dourada, da cor do meu celular mesmo. Eu vou tirar desse saquinho pra mostrar melhor. É perfeita. Aí vem dentro do saquinho, né? Vem essa esponja aqui por dentro, ó. Nossa, que lindo. Por dentro é assim, ó. Preto. Achei lindo. A primeira é essa aqui, ó. Dourada. É muito bonita. E a segunda é essa branca. Eu escolhi uma branca também, porque eu acho que o branco, ele se destaca mais, sabe? Ignorem também a minha voz, tá, gente? Eu ainda tô me recuperando de uma virose. Agora mesmo eu tava ali no sofá, espirrando, espirrando, igual uma desvalida, sem saber o que fazer. Tô tomando xarope, tô tomando remédio ainda. Tô bem melhor, graças a Deus. Mas eu ainda tô me recuperando. O meu nariz, ó, tá todo entupido. Essa daqui é a branca, ó. Muito perfeita. A lateral é prata. E vem também, ó, esse negocinho. E por dentro também é preto. Eu acho que todas por dentro é preto. Gente, é muito linda. Perfeita. E a terceira é essa aqui, ó. Uma rosinha. Eu confesso que na hora que a gente vai comprar lá na internet, olhando aqui pessoalmente, é uma cor totalmente diferente do que a gente vê no site. Aí vem isso aqui também. O dele também é preto. E as minhas comprinhas de hoje foram essas aqui. Capinhas pro meu celular. E ela não tem aquela proteção aqui da câmera não, tá bom? É um buraquinho normal. Só que como o meu celular já tem proteção na câmera, então também não precisava. Tá dando, gente, pra vocês verem direitinho? É muito linda, ó. Perfeita. Eu gostei. Eu acho que hoje eu vou colocar uma pra mim poder sair. Como eu vou lá no centro, né? Passear, comer alguma coisa, ir no cinema. Eu acho que eu vou colocar a branca. Porque atualmente eu tô com essa aqui, ó. Eu vou virar a câmera aqui pra vocês poderem ver no espelho. Atualmente a minha capinha que eu tô usando é essa daqui, ó. Essa rosinha. Ela também é muito bonita. Mas hoje eu tô afim de trocar. Eu acho que eu vou colocar essa branquinha aqui, ó. Porque eu achei ela simplesmente perfeita. Essa dourada aqui, gente, é a cor do meu celular. Mas confesso que a cor do meu celular tá mais bonita do que a cor da capinha, tá bom? E eu vou colocar essa branquinha aqui agora pra vocês poderem ver como que vai ficar. Foquem nesse antes dessa capinha rosa. Pra vocês poderem ver como que tá. Que agora eu vou colocar essa branca. Prontinho, amores. Olha só que coisa mais linda essa capinha branca. Perfeita. Só que teve um problema. O meu celular tá com proteção pra câmera. Aí aqui, ó. Não encaixou muito bem. O celular tá com um pedacinho pra fora. Porque tá atrapalhando a proteção da câmera. Encaixar direitinho o celular na capinha. E eu tô achando que pra mim poder usar essas capinhas que eu acabei de comprar. Eu vou ter que tirar a proteção aqui da câmera. Mas eu não tô afim de tirar, gente. Porque eu tenho medo de cair e quebrar. Aí eu vou ver o que que eu faço, né. Porque essa capinha, ou eu uso ela assim. Aqui não encaixou muito bem. Ou eu tiro a proteção pra poder encaixar. Gente, eu não sei se é coisa da minha cabeça. Mas parece que depois que a gente se torna proprietária de iPhone. A gente não quer saber mais de outro celular. E vira colecionadora de capinha. Cês acreditam? Eu tô nesse vício. Eu não aguento ver uma capinha de iPhone bonitinha. Que se eu tiver o dinheiro na hora, eu compro. Parece que quando a gente compra iPhone, a gente acaba adquirindo também esses vícios, esses maus costumes. Eu não sei se isso acontece só comigo. Ou se algumas de vocês aí também, que tem esse tipo de celular, se tá com costume também de tá fazendo isso. Meus amores. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá, pessoal? Gente, eu tô num desânimo. Corpo mole. Tô gripada. E eu tô afim de sair. Eu não tô afim de ficar em casa. Porque parece que quando eu fico aqui dentro de casa, sozinha, trancada, parece que pra mim é pior. Eu fico fadigada. Então, eu já vou finalizar o vídeo, porque eu vou começar a me ajeitar aqui. Vou tomar um banho, vou me arrumar. E vou lá pro centro, minha gente. Nem que seja sozinha mesmo. Eu vou no cinema assistir um filme. Vou comer alguma coisa. Eu vou dar uma volta. Respirar um ar mais puro, né? Porque aqui dentro de casa tá quente também, tá calor. E depois eu volto pra casa e é sobre isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece, deixa muito like pra mim. Se inscreva aqui embaixo no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo meu. Um grande beijo pra vocês. Que papai do céu abençoe a cada um. E até o próximo vídeo. Tchau.